Esse problema deve ser resolvido o quanto antes. Imagine que a laje tenha uma infiltração e que a água que entra por ela escorre para a parede e desce até uma tomada. A água pode fechar curto nas duas fases dos fios e acabar causando um curto e levar até mesmo ao incêndio. Mas como resolver?